Música 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 Desculpem Desculpem Não tentam a continuar Não tem certeza Para nós temos falta mais Vou te dar a pitch O outro lado Mas você dá o passo O outro lado É o segundo lado A terceiro Sofé É o próximo Está tudo É o próximo Lava É o final A primeira É o seguinte A CIDADE NO BRASIL BROASIL 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 . . . . . . Ele chegou até o sexto Descobre Descobre Me e aí Me o faziaz Me o faziaz Me o faziaz Do que Descobre 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 . 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